E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te enganar, e ainda também te convence Fala rapaziada, é Mestre na Voz, seja bem-vindo para mais um vídeo O vídeo de hoje é relacionado aos rap dando força para o Mano Flare rapaziada Que ele disse que ia parar, ele falou Diante de tudo, estou decidido parar com o rap Obrigado a todos que sempre me incentivou, mas eu perdi um pedaço de mim Eu iria cumprir só os shows que já tinha dito que iria fazer Obrigado Brasil, Deus abençoe muito vocês Então rapaziada, ele decidiu aí que vai parar com o rap e tal Mas várias lendas aí do rap nacional, tá dando forças a ele E nesse momento ele precisa muito Que realmente ele perdeu um pedaço dele, que era o Mel que morava junto com ele Muito próximo, sempre estava lançando música com ele Inclusive, tem som para sair com o Mel que Entendeu rapaziada, então logo logo está nas pistas E o Marechal rapaziada falou Força guerra O Maurício DTS Também falou aqui Meu irmão Mano Flare Sei perfeitamente como se sente De uns anos para cá Perdi vários pedaços de mim Também Como meus pais e meu filho Por mais que seja difícil Que você guarde as melhores lembranças do carinha Melk Porque Pode ter certeza que ele não iria Querer que você desistisse Até porque o rap nacional precisa muito de você Rapaziada Ele ainda colocou Conta comigo sempre Tamo juntos até o fim Rapaziada E se o Maurício DTS falou Realmente é verdade Eu acho que o Melk Ficaria muito feliz Se ele continuasse Com o rap Rapaziada Continuasse ali representando E o rap nacional E o rap nacional também precisa No Mano Flare Mano Flare É um grande nome aí da cena Vem se destacando muito E muitos aí Muitos fãs Se identificam muito com ele E gostam muito do som dele Rapaziada Nocivo Xomão Também falou aqui Salve aliado O rap vai perder Mas o monstro Se você parar Eu mesmo vou ficar muito triste Tenha forças monstro Sei que você sabe O que passa no seu coração A decisão É só sua Mas sempre Estaremos aqui Para apoiar sua luta Você é monstro Que Deus alevie Se eu sofrer E ilumine suas escolhas Então rapaziada É É isso Todos os rap aí O rap NSC Que é o Alex NSC Aqui de Alagoas Né Da onde eu moro Também monstro Colocou aqui Rei do rap nacional Wilson Negredo Também Que anda muito com o Mano Brau Ali E mora pertinho Você É a voz dele Nessa terra Agora Mano Flé Força Você é forte Moleque Respira Às vezes me sinto louco Em pensar que vou morrer Palavras fortes Aí Do Wilson Negredo O Marcão Também Comentou aqui Major RD Rei Servo de Deus Várias lendas Rapaziada Aí dando forças Para o Mano Flé Espero que Ele se sinta Forte Rapaziada Sei que é uma perda Muito dolorosa Mas Vamos dar força A ele Que ele venha se sentir Forte Para continuar Que o rap nacional Também precisa dele E ele tem que honrar Aí Né Londrina E representar O que ele O Mel Que vinha fazendo Rapaziada Então Deixe seu like Dê forças Para o Mano Flé E acompanhe os próximos Vídeos Rapaziada Não esqueça também De compartilhar Você ajuda muito Comentando Deixando sua opinião Que é muito importante Eu vou estar respondendo Se vemos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau